O meu plano B Plano B Plano B Plano B Plano B My plan B is just to... E os planos pra 2020 estavam assim... Cheios de expectativas, de viagens internacionais, de palestras... Um monte de coisa, uma agenda já toda marcada Eu tinha muitos planos pra... Do ano de 2020 Entre eles, terminar um livro Tinha planejado vários cursos, várias viagens pra fazer Pra eu poder me capacitar profissionalmente Meus planos pra 2020 eram de muitas viagens, muito trabalho Meus planos pra 2020, eu tava com a minha agenda cheia de concertos Em diferentes lugares do mundo, até outubro Meus planejamentos pra 2020, era fazer vários projetos Utilizando esporte, com um mecanismo de melhoria Na questão da cultura, da educação 2020 tinha começado espetacular Tinha muita coisa acontecendo Estudio, trabalhei, full of energy Started this year really, really nice and well and, you know, ready, just ready My plans for 2020, was to manage a really large project My plans for 2020, were to expand my business Meus planos para 2020, era de continuar a minha carreira De crescer na minha carreira Tava indo gravar um videoclipe Na semana seguinte, tava indo pra Nova York Tinha alguns shows I asked for 2020, I was gonna go to work Tava gravando uma novela no Rio de Janeiro Chamada Nos Tempos do Imperador My plans for 2020, were to go for my first lightning in a bottle festival in May Looking forward to that since January Os meus planos para 2020 eram enormes Eu tinha acabado de voltar de uma rodada de volta ao mundo E com muito gás para trabalhar e abrir um novo restaurante Uma equipe de mais de 500 pessoas, muitos eventos e muitas realizações Tinha muitos projetos Viajar muito, conhecer novas pessoas, fazer muitos negócios Os planos que eu tive para este ano eram de ter algumas reuniões físicas muito importantes Tenho viajado em diversas partes do mundo e 2020 não era diferente Estava fazendo isso até março, quando de repente fomos acometidos por essa quarentena No meio de tudo isso veio a crise do coronavírus, do Covid-19 Infelizmente as gravações foram interrompidas por conta da pandemia Essa pandemia, pandemia, pandemia Pandemia, pandemia Pandemia maluca A gente teve que adiar, né, reestruturar essa agenda E demos uma pausa na agenda por conta da quarentena Tudo parou Colocou todo lugar no resto do mundo Ninguém espera o que vai acontecer e ninguém espera o que vai ser o futuro depois disso Eu não sei se as coisas vão mudar, espero que sim Teve um isolamento social muito grande, né, um mercado afetadíssimo Que foi exatamente o turismo Eu construí um negócio de viajamento que, como você pode imaginar, foi em um coma Tivemos que ter nossas atividades interrompidas da noite para o dia Sem nenhuma previsão de retomadas E estamos até agora na mesma situação Nesta pandemia estamos isolados na aldeia próximo do Caraíba A aldeia fica localizada entre Caraíba e Corumbau Eu tive que adiar tudo e me recolher E eu estava no meio da turnê Quando tudo começou a acontecer eu estava em Londres Meu trabalho foi totalmente afetado porque minha renda basicamente vem de shows, né Técnico de som, o hold, a produtora Eu fico, assim, muito preocupada, sabe? Eu sou a stay-at-home mom Eu tenho 3-year-old, 4-year-old e 5-year-old Tudo nesse mundo tem um lado bom Por mais difícil que esteja o momento como esse que a gente está vivendo agora de pandemia mundial Tem um lado bom Que é o lado da solidariedade Que é o lado do recolhimento O lado do recolhimento das reflexões mais profundas É um momento de reflexão muito grande Mas eu acho que uma reflexão ativa Não uma reflexão passiva Eu desejo para todos que entendam e compreendam O que significa sobre essa história do vírus Eu acho que esse tempo ensinamento fez com que eu realmente parasse para pensar Sobre para onde estamos indo Não só eu como a Helena, mas a humanidade Eu aprendi que a gente precisa de muito pouco para viver A gente pode fazer muito menos lixo A gente pode ter uma vida mais econômica A gente não precisa estar tão para fora Saindo tanto, procurando baladas, festas A gente vai entender que realmente o nosso mundo estava pegando uma direção toda errada O ser humano, ele estava de uma tal forma Que eu não sei o que ia acontecer com o nosso país, com o planeta Acredito que é realmente para nós, seres humanos Olharmos o quanto escrotos nós somos O quanto egoístas, ambiciosos O quanto egoístas, ambiciosos Nós temos que fazer menos Menos gastos, menos poluição Menos loucura que a gente estava fazendo Eu acho que a gente tem que voltar a uma coisa mais centrada, mais focada Comecei a acordar muito cedo Praticar exercícios físicos Yoga, meditação Exercício de equilíbrio A gente tem feito muita meditação Tem sido fundamental nesse nosso processo Eu fiz muitas meditações, foi um bom momento para internalizar, para descobrir o nosso poder interno Senta, medita, olha para dentro de você mesmo e tudo vai se ajeitar Com esse isolamento eu pude aprender a importância da presença, a importância da gente viver o aqui e o agora Sabendo aproveitar mais o momento, o agora A gente começa a curtir muito o agora Nessa quarentena, as imagens que eu vi me fizeram refletir É um momento de introspecção, da gente voltar para dentro e para entender o que realmente importa O que a gente realmente veio fazer aqui, qual é a nossa missão O que eu aprendi durante esses tempos é ser gratificado por as coisas que nós tomamos por conta por tanto tempo Como poder gastar o tempo com seus amigos, poder abraçar sua mãe Mas é hora de refletir, é hora da gente valorizar aquelas pessoas que estão ao nosso redor Esse isolamento social, ele vem nos mostrar um pouco do que realmente importa na vida O que é essencial O mais essencial são as pessoas, é estar em contato com as pessoas Nós podemos fazer muito mais Sem ter que estar presentes físicamente em muitos lugares Mas a consequência disso é que cada contato físico vai adquirir um valor muito maior do que o que tinha antes E nós devemos olhar para isso, porque isso vai acontecer Quando se juntarmos, isso vai ser absolutamente incrível Minhas planos eram incluir as pessoas na minha vida É uma coisa que eu tenho me preparado para isso todos os dias Para que isso seja harmonioso E é interessante porque a pandemia me trouxe isso com mais rigor Refazer as amizades, os vínculos, os afetos Redescobrir a alegria de um abraço, de um oi, de um aperto de mão A importância do abraço, de poder estar junto com sua família De realmente tirar tudo que não é necessário na sua vida Eu estou redescobrindo a minha maternidade Estava trabalhando muito Então eu estou revendo todo esse meu ritmo O que está certo desse ritmo? Está certo você trabalhar igual uma louca e não ter tempo de educar o seu filho? Acho que a gente está revendo muitas das prioridades Sempre tendo a acreditar que toda desgraça pode vir a trazer alguma coisa de bom Algum aprendizado, algo melhor, talvez mais solidariedade E a gente tem que pensar que a gente vive numa sociedade em rede A gente tem que pensar no coletivo O momento de se ajudar, se dar mão na mão Entramos na era da coletividade, é isso que eu acredito E pensar em colocar em prática diariamente a empatia, a solidariedade, o respeito E a gente ser mais solidário, ser mais humilde Deixar de olhar só para o seu umbigo, de pensar só nelas E começar a perceber que os outros também precisam de você Começar a se colocar no lugar do outro, sentir as aflições do outro Você, de alguma forma, entende que ajudar o outro não tem essa conotação de caridade Sim, de você não estar fazendo isso porque você é bonzinho E sim, porque talvez seja esse o significado de viver em sociedade É a hora da gente perceber que acolhimento não é só o abraço que a gente dá no outro Acolhimento também é ser maduro o suficiente para acolher a diferença dos outros Acolher as ideias dos outros E que a gente precisa aprender que a cultura de paz só vai ser conquistada Se a gente se unir, se a gente cultivar as relações respeitosas Mesmo aquele que é completamente diferente de mim, merece o meu respeito Não é à toa que estão vindo temas que na verdade sempre estiveram aí Mas agora parece que a gente está tendo esse cuidado para olhar Ou esse tempo para olhar como o racismo, os preconceitos, a desigualdade Então acho que a gente precisa olhar o que cada um de nós tem de tudo isso Para desconstruir e realmente a gente mudar como ser humano Começando por nós mesmos e realmente construir um mundo melhor O plano B seria um mundo mais empático, um mundo mais sustentável O plano B é, na verdade, entender que um monte de excessos, eles diminuíram Eu não tenho um plano B O que eu tenho é tentar ensinar a mim como ser mais paciente O que eu quero fazer? Como o co-founder do One Young World, eu realmente quero continuar o trabalho Para dar uma plataforma para os jovens brilhantes Eu acho que nós temos visto que os jovens senhores estão nos deixando Massively e não entregando E nós temos tantos jovens brilhantes Young people around the world, young leaders around the world And I think they can deliver solutions to many of the pressing problems Meu plano B para 2020 ou para 2021 Viver mais a natureza e cuidar bem dela Meu plano B é reconstruir Então a gente tem que continuar vivendo Continuar apesar de tudo isso Eu tenho certeza que a gente com força, com energia boa Com a alma limpa, coração limpo, tudo vai dar certo Será que o nosso plano B não é melhor do que o plano A que a gente tinha? Nesse momento, a Embaixada da Paz, o Calai Divino, o Espelho e o Capim Santo Desejam a você discernimento, suavidade e muito equilíbrio Para que esse momento possa ser lembrado como o princípio da Era da Paz Nós não sabemos quando isso vai passar Mas sabemos que isso vai passar E quando isso vai passar Vamos manter esse sentimento de gratidão E vamos focar menos em coisas materiais E vamos focar mais em relacionamentos com outras pessoas E a natureza As coisas vão eventualmente voltar E muitas aprendidas para o futuro Que podem ser, eu acho, positivas Eu tenho certeza que nós vamos sair transformados depois desse período É tempo de ressignificar tudo É tempo de buscar paz internamente e a paz na sociedade Eu guardo essa esperança de que essa reconexão dure E renda furtos em 2021 Eu espero que esse estômago, depois do calmo, não perca o seu momento As mudanças maiores acontecem durante os momentos mais desafiadores Eu quero muito fazer de tudo para que eu possa colaborar com esse movimento De novos seres humanos Nós temos que realmente evoluir Aprender Com o mundo animal, inclusive Paz O ser humano evolua Eu acho que a gente tem essa possibilidade agora Nesse momento de evoluir A gente está nesse momento Se a gente quer um mundo melhor Além de cobrar Nós temos que fazer A nossa parte Como optimista Eu acredito que podemos ter um futuro melhor Nós precisamos de um futuro melhor E aqui para um futuro mais brilhante Nós vamos ver um cenário melhor Once everything goes back to normal Nós vamos sair dessa Com fé em Deus Paz no coração E abraçar você E viajar Fazer um montão de coisa Tchau, bem Tudo simplesmente É uma questão De acreditar Nós somos os que sonhamos E sonhamos em ter um mundo muito melhor após pandemia Olá, meu nome é Cristina Princesa da Pressura Think positive, stay strong And go on Tudo passa E isso também vai passar E com certeza Vamos chegar do outro lado mais fortes Fiquem bem E vamos construir esse mundo melhor E estamos aqui neste paraíso Da aldeia Mãe Barra Velha Nos corais pescando As crianças estão pescando aqui Para pegar o mucuçu Meu filho Siratã está pescando Já pegou um peixe Foi, Siratã? Já pegou um peixe também Foi a noite? As a human race As a human race We can just learn Each other And we need to love each other And we need to love each other Carra-ra-ra-biche-ciratã Já-ra-wipe-a-po-wipe-maiom Ainda é um peixe também Ainda é um peixe também Obrigado.